Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado, retumbante E o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Oh pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido Esta corte suportou, durante um par de anos, as ameaças de um populismo autoritário Desprovido de qualquer decoro democrático Quem o confirma são os fatos As sordes das ofensas e mentiras disparadas contra os membros desta casa Não raro covardemente endereçadas aparentes de cada um de nós As inúmeras tentativas de interferência no resultado das últimas eleições gerais As conspirações elucubradas para prender membros do Supremo Tribunal Federal Os atos de terrorismo consubstanciados em explosões Algumas realmente efetuadas de linhas de transmissão de energia Outras tentadas, como a do aeroporto de Brasília Por meio de um caminhão-tanque O 8 de janeiro ocupa o ápice nesse inventário das infâmias golpistas A nota conclusiva de um movimento mais amplo e antigo Por tudo isso que se viu e se viveu A presente cerimônia simboliza mais do que a continuidade de uma linhagem sucessória institucional Ela assume um colorido novo Ministro Roberto Barroso A posse de V. Exª na presidência deste tribunal Torna palpável a certeza de que, sim O Supremo Tribunal Federal sobreviveu Suceder a ministra Rosa Weber não é uma tarefa fácil Suceder, porque substituí-la seria impossível Tornamos-nos amigos queridos desde o primeiro dia em que aqui cheguei Sua figura doce e personalidade cativante Fizeram do nosso convívio um privilégio sem tamanho para mim Como juíza, sua carreira foi impecável Da justiça do trabalho de primeiro grau no seu amado Rio Grande do Sul Passando pelo Tribunal Regional do Trabalho Pelo Tribunal Superior do Trabalho Até chegar ao Supremo Tribunal Federal e depois ao Tribunal Superior Eleitoral Uma vida completa, minha querida presidente Por onde passou Deixou a marca da sua capacidade e uma legião de admiradores Aqui no Supremo foi relatora de processos memoráveis No TSE, presidiu com firmeza e competências polarizadas eleições de 2018 Também no Supremo, com habilidade imensa Obteve a aprovação de alterações regimentais importantíssimas E em um dos momentos mais dramáticos de nossa história Liderou a reconstrução desse plenário em 21 dias Estivemos aqui naquela noite Ministra Rosa, ministro Toffoli, eu próprio, presidente Lula E vimos os destroços E foi uma emoção em tão pouco tempo ver tudo reconstruído Ministra Rosa Weber Sei que seu espírito reservado não é afeito a honrarias Mas, em nome da nação agradecida Em nome dos que sabem distinguir As grandes figuras da história deste tribunal Eu a reverencio pelos imensos serviços prestados ao Brasil Que Vossa Excelência seja perenemente bendita Nós não somos um tribunal de consensos plenos Nenhum tribunal é A vida é composta de diferentes pontos de observação E eles se refletem aqui Porém, estivemos mais unidos do que nunca Na proteção da sociedade brasileira na pandemia E também estamos sempre juntos Em sólida unidade Como lembrou o ministro Gilmar Mendes Na sua bela oração Em sólida unidade na defesa da democracia A democracia constitucional é a composição de valores diversos Duas faces da mesma moeda De um lado, soberania popular Eleições livres e governo da maioria De outro, poder limitado Estado de direito e respeito aos direitos fundamentais Um equilíbrio delicado e essencial Em todo o mundo, a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto Com ataques às instituições e perda de credibilidade Por aqui, as instituições venceram Tendo ao seu lado a presença indispensável Da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional E justiça seja feita Na hora decisiva, as forças armadas não sucumbiram ao golpismo Costumamos identificar os culpados de sempre Extremismo, populismo, autoritarismo E de fato, eles estão lá Mas, a recessão democrática fluiu também Pelos desvãos da democracia As promessas não cumpridas de oportunidade Prosperidade e segurança para todos As democracias contemporâneas precisam equacionar e vencer Os desafios da inclusão social Da luta contra as desigualdades injustas E do aprimoramento da representação política Por fim, cabe-nos a proteção dos direitos fundamentais Que são os direitos humanos incorporados à ordem jurídica interna Direitos fundamentais são a reserva mínima de justiça De uma sociedade, em termos de liberdade, igualdade E acesso aos bens materiais e espirituais básicos Para uma vida digna Nessa matéria, direitos fundamentais Temos procurado empurrar a história na direção certa Temos sido parceiros da ascensão das mulheres Na luta envolvente por igual respeito e consideração No espaço público e no espaço privado Bem como contra a violência doméstica e sexual A comunidade LGBTQIA+, obteve neste tribunal O reconhecimento de importantes direitos Com destaque para a equiparação das uniões homoafetivas Às uniões estáveis convencionais Tendo por desdobramento a possibilidade do casamento civil O que vale verdadeiramente a vida são os nossos afetos Mas não foi só Povos indígenas passaram a ter a sua dignidade reconhecida Bem como o direito a preservar em sua cultura E ao menos uma parte de suas terras originárias Atuamos ainda para que pessoas com deficiência Sejam valorizadas na sua diferença No esforço de se proporcionar acessibilidade e inclusão E a proteção ambiental foi igualmente objeto O direito de atenção do Supremo Particularmente na gestão da ministra Rosa Weber Que procurou enfrentar E já anteriormente do querido ministro Luiz Fux Ambos que procuraram enfrentar Dentro dos nossos limites O desmatamento e a mudança climática São lutas inacabadas Mas na vida devemos saborear os avanços e as vitórias Há quem pense Que a defesa dos direitos humanos Da igualdade da mulher Da proteção ambiental Das ações afirmativas Do respeito à comunidade gay Da inclusão das pessoas com deficiência Da preservação das comunidades indígenas Há quem acha que todas essas causas São causas progressistas Não são Essas são as causas da humanidade Da dignidade humana Do respeito e consideração Por todas as pessoas Poucas derrotas do espírito São mais tristes Do que alguém se achar melhor do que os outros Pretendo dar também Grande ênfase A segurança em três de suas dimensões Segurança jurídica Segurança democrática E segurança humana Segurança jurídica Para que haja um bom ambiente Para o desenvolvimento da economia E dos negócios no país Como incentivo ao empreendedorismo Ao investimento e à inovação Sem surpresas Precisamos superar a desconfiança Que ainda existe no Brasil Em relação à iniciativa privada E ao sucesso empresarial É daí que vem o emprego A ascensão social E o progresso Não menos importante É a segurança democrática Com eleições limpas Liberdades públicas Independência entre os poderes E respeito às instituições E em terceiro lugar Como princípio e fim A segurança humana Que inclui o combate à pobreza Às desigualdades injustas E à criminalidade Com segurança pública E valorização das polícias Treinadas numa imprescindível cultura De respeito à cidadania E aos direitos humanos Meus queridos colegas Deste tribunal O universo nos reuniu aqui Porque temos uma missão Somos um time No qual cada um tem uma posição Mas também um objetivo comum Por isso mesmo Vamos continuar a estreitar Os laços de colegialidade E de institucionalidade De minha parte Contem com o diálogo franco E a parceria afetuosa Estar aqui É um desafio Um privilégio E um destino Que cumprimos em conjunto É muito bom Tê-los ao meu lado E eu ainda tenho a sorte De ter como vice-presidente Meu amigo de toda a vida Grande professor Ministro Luiz Edson Fachin Uma das melhores pessoas Que conheci Nessa jornada Que já vai longa A presidência Do Supremo Tribunal Federal E do Conselho Nacional De Justiça Sem esquecer Que sou Antes de tudo Um servidor público Um servidor Da Constituição Que eu possa ser abençoado Para cumprir bem Essa missão Muito obrigado